Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza galera? Como é vocês estão? Tudo jóia? E eu tô aqui pessoal, já retornando pro Mato Grosso Mato Grosso não, pro Pará Beleza? Então bora pro vídeo Pensa pessoal, não tá em mal, hein? Bom demais Galera, bom, e aí, como é que é? Marcão Marcão da safra, né? Da saga Saga? Eu falo safra Não sai da cabeça de safra O cara tá em mim, tá pensando na safra no Mato Grosso Tava aqui direto do posto Barra Sete, aqui, Domingão Né? E tava aqui Passou ali o Marcão E, ô Polacão, eu falei Eu vi e falei, peraí, acho que eu conheço aquele caba ali Aquele caminhão louro, o José, eu falei, olha É ele mesmo, já até tomamos Um café do homem ali, alugamos ali o negócio Não, mas tá certo Mas prazer, Polacão, prazer mesmo Eu vou falar pra você, se eu tivesse jogado Na loteria, eu não ia acertar Nunca, que não ia achar você aqui O cara lá do Como é que chama a soldada do seu lá, gente? Golider, falei, gente, o cara tá perdido aqui Em BH Tá aqui, tamo aqui, rapaz No posto Barra Sete, aqui, no BH Mais show aí Você tem um canal também no YouTube, né? Você tá postando as coisas aí É, coloca uns negocinho lá, Marcão da Saga Pô, Marcão da Saga, já aparece Já aparece, acaba lá Aí, ó, show de bola, hein, pessoal Pensa no caboclo, gente boa demais Você tá doido? É, nós, vamos embora Aí que a gente pode se ajudar, né, Polacão? É verdade, hein A gente tá na rua, tamo Se lascando aí, vamos embora Próprio, né? É, só me parece um sombigo Não, se sobrar pra mim, beleza O outro, sei lá É Então fica difícil, cara Fica difícil A gente, se a gente não se unir um pouco, cara Fica complicado, entendeu? Fica complicado aí Mas tá aí o registro aí Encontramos o homem Lá do Colíder Uma hora nós vai se encontrar lá Lá do Colíder, né? E aí vai lá pra casa Vai lá no sítio Como é que ele... Eu vi você fazendo umas pescarias No riozinho lá Ah, sim Eu acho engraçado ali, papai Nós vai lá e luta E pega uma ceiaíra, uns trem aí É, tem umas vaquinhas lá Tem um leitinho É, mas eu não posso tomar aquilo lá, não Que leite, não Não é de São Paulo Não é acostumado com esse negócio puro, não, pô Rapaz, aquele leite eu vou falar pra você Eu falei esse dia pra mãe Falei, mãe, eu gosto mais do leite de caixinha Do que o da vaca Aí eu falei, ah, da caixinha Ele é mais fraco aqui Você põe lá, ferve ele Fica a lata amarela em cima Eu subi pra Fortaleza agora Primeira vez, nunca tinha ido Aí Achei o rei do bode Ah, sim, sim Antes de ir proibó ali Aí o cara, não, tem isso aqui Falei, rapaz Eu sou de São Paulo Não sou acostumado com esses negócios, não É forte, comida forte É, eu falei, não vou não Aí Comi um bode assado Eu vou falar uma coisa pra você, Polacão É bom, hein Aquilo não é de Deus, não Não gosto Dele assado eu gosto Agora cozido, enguisado Eu não gosto É, não, eu também não Não, e eu fiquei com medo Ah Fiquei com medo Com assadinho ainda Eu vou que é bom É, eu falei assim Meu, vou fazer um negócio aqui Eu vou comer O bagulho vai dar ruim Eu falei, é melhor Vamos devagarzinho, né Primeira vez Vamos acostumando É, eu vou preparando um corpo Aí cheguei na Bahia Cara, passei uma raiva Ah Fui tomar um café de manhã no posto Ah Aí fui lá na lanchonete Aí olhei pra menina Falei, você vê um café pra mim? Aí ela falou, tá bom Aí o leite Não, tá fervendo Eu falei, moça Frio, porque é um calor do caramba Ela falou, não Ela falou assim Moça, tem que ferver o leite Eu falei, mas eu tô pedindo O negócio frio Não pode Eu falei A banana tá comendo uma caga Agora É, e o leite pra mim também é frio Se eu tenho O café tá quente É, é só frio Eu também É só assim Não dá não E de manhã cedo Eu também Quando eu tô em casa Tem o leite na geladeira Eu tomo um copão dele gelado Tá no padrão É o que eu gosto Daí Cada um fazer igual Daí Se eu tenho um comércio aqui E o cara Eu quero do jeito que o cliente quer, né É, do jeito que o cliente quer É, se eu quero o trem frio Vai Vamos Mas gente Foi isso aí Conheci o homem Prazer, Polacão O prazer foi meu Valeu mesmo Deus abençoe Já admirava Vou fazer que nem O pessoal fala Ó, não é só nos vídeos Que o cara é simples não Pessoalmente o cara Sem comentários É esse jeitão nosso Atrapalhado Fala o português errado E assim vai Mas a gente fala nós Não fala vocês É nós E pronto, acabou É nós aí Você entendeu? Mas eu quero agradecer A sua visita Que Deus abençoe Sucesso aí Com muita saúde Alegria E nós nesse batidão aí Que Deus nos protege aí E vamos embora É assim que vive É Falei, Gosto Tirar um tempinho Pra nós viver Uma Alegria Tá ligado ao outro É Sempre alegre daí Rapaz Eu vou falar pra você Terça-feira Terça-feira faz 15 dias Que eu tô fora de casa E tá tudo certo Não, é verdade Foi a vida que a gente escolheu Polacão É, não adianta O cara Tem hora que eu fico bravo Tem hora que eu quero bater em mim mesmo Entendeu? Eu falo Rapaz, tanta profissão Que eu queria Eu podia estar em casa O pai falava pra mim O final do pai Falava pra mim Que eu fosse bancário Trabalhasse até sexta-feira Ele tava errado? Não tava Ele queria o melhor pra você E eu olhava o caminhão Passando a beira da estrada Aí você quis ir pelo caminho mais difícil Domingão 9 e 15 da manhã Da manhã Nós aqui Daqui em Coríntia De quantos quilômetros? 2.600 Então Daí eu vou carregar amanhã Vou lá pro Moral de Almeida Vou chegar em casa Só na outra semana Eu vou lá no Moral de Almeida Vou pegar 100 quilômetros de chão Pra dentro Maravilha Ô, vocês gostam Falou de estrada de chão E mata Não, não quer não Polacão, obrigado Valeu A gente morre amigo Entendeu? Mas é isso aí Não dá não Mas beleza, meu amigo Eu não gosto não Apesar que o meu lá Taca aqui É só É pra estrada de chão Não dá não Não dá, né? Gente, valeu Prazer Polacão Segue aí o nosso amigo Marco da Saga É, exatamente Vambora Marcão da Saga Valeu Tô de bom Tô de bom Até a próxima Então Eu tô com o cabelo grande Igual o cabelo da Dilma Você tá a dor De chegar no Mato Grosso Cortar esse cabelo urgente Estamos aqui, ó Hoje Tomando café Tomando café aqui Nas caixas Cozinha Ô Zilama E nós não estamos sozinhos Estamos de Boia fria Aqui O meu amigo Mitch Muriçoca Última vez que nós se vimos Foi aqui nesse posto Como é que os caras chamam Quando o cara só fica Comendo na caixa dos outros? Rapaz, tem vários nomes aí É? Eu tô desse modelo Tô só filando boia Não, mas show de boia É um prazer Você aí junto com a gente Um abraço pra lourada Todo aí Do seguidor Do louro Do Aí, ó Deixa com nós O bacião aí Com as quatro patas dele Dá uma olhada Ali o bacião Da aí Ai, pessoal Téan, téan É nóis aí, ó Bacião tomou um cafezinho Comigo ali Chamei ele Falei, Bacião Você passar aqui Do barracete Vai tá aqui Vamos tomar um café Aí, tamo nóis aqui Acho que vai dar Tem que cair pra faixa Da Aí, tá aí nóis Já tamo aqui Já tamo aqui na 262 Sentindo, ó Triângulo Mineiro Araxá Uberlândia Tem que ir de boa aqui Carga alta É leve Mas é alta Aí tem que ir cuidando aqui Pra não dar os bel Daqui a pouquinho Parar ali Dá mais uma areia Apertada na carga Tempo tá de chuva Né, Lourou? Hoje tá gostoso Fresquinho, chovendo É, não Então, vambora Aí Enquanto aí, meu amigo Michi Muriçok Pensa num piar ajeitado Ah, então bora Ah Galerinha, sumi na serrinha aqui Em quarta reduzida Tô leve Mas Tem que levantar o eixo Já começou Até essa pista Como tá chovendo agora Ela fica lisa Vai começar a ir patinando Aí você tem que atirar o pé Do acelerador Se ela não dá muita rotação Aí A gente tem que ir de boa Acho que mora a gente aqui pra baixo Aí mora lá mesmo Tem a porteira Acho que é gostoso Morar assim No meio de uma série Ó A Itapimirim ali É, né A Itapimirim Acho que não tava rodando Tava aí Então, bora Ó É, Loura Você tá doido pra voar nesse mato Né, Loura Então é pra acabar Assim vão nós Devagarzinho E senta Ó uma durinha aqui Ó Assim vão nós Aparecia isso aqui de noite Parecia que não era tão pesado assim Que a gente não vê nada de noite, né É tudo escuro Agora Agora tem o inscrito O Ricardo Ó A gente vai dar uma vez O Ricardo também Nessa empresa aí, ó E o Simão Norte Tá acabando de subir A cidade da Barranqueira É, já tá É, tá acabando de subir É, vem cá Baixei o eixo Quando tá com 15 mil quilos Aí o eixo levanta Só que daí fica Fica muito bobo o cavalo Fica pra lá e pra cá Fica perigoso Ei, caralho Tem por aí de borracha Fica perigoso o caminhão Fica perigoso o caminhão Tô ficando louca Você tá doido E a pista molhada Eu tenho medo É gostoso de andar Com a pista seca Só que eu tenho Andar com a pista molhada Eu não gosto É bom que é fresquinho Mas não gosto Fica muito liso Sei lá Eu tenho uma sismo Apenas não acabou Que tem sismo aí É eu Aí Aí é isso aí Aí você quer frear Você fica com medo Quase por hora 60 é Cuidado Porque é a última vez Que eu vim em Minas Gerais Então meu amor 240 por hora Imagina Estamos aqui passando em Nova Serrana Aqui em Belo Horizonte Minas Gerais Belo Horizonte já ficou pra trás Nova Serrana Maravilha Graças ao nosso bom Deus Estão indo aí pessoal Estive acontecendo com o meu amigo Mitch Moriçoca E aqui também nós Cidade de Filé Bonita aí O meu amigo Emerson Está fazendo entrega de verdura Aí Falei com ele agora Falou que estava aqui em Nova Serrana Aí Chuva Mas é show aí pessoal Eu tenho que comprar um negócio Que estabiliza O celular A câmera Aí ó Tem algum seguidor aqui De Nova Serrana Se tiver Manda um Escreve aqui embaixo Aí nos comentários Pra nós saber Eu sei que eu pra onde vou Enquanto seguidor Falei Manda um abraço Pra todos eles aí Aí tem um menino lá Encontrei ontem O Ricardo Esqueci o nome Da empresa dele É de uma caçamba Ele está com escane novinho Uma caçambinha curta Parei lá Aí como eu troquei Muitas digitais Olha só A cidade bonita aqui Passei escurecendo Aquele dia Não vim direito A cidade Agora vamos pegar aqui Vamos Araxá Vamos pegar aqui Araxá Araxá Berlândia Berlândia Tupacicuara Tupacicuara Entubiara Aí Entubiara Bom Jesus Planista é um Senhor lá em Bom Jesus Para lá Trocar Conversar Agora é show Aí vem Rio Verde Jatai Mineiros Santa Rita do Araguaia E assim vai Alto Garça Alto Araguaia Alto Garça Rondonópolis E é maravilha É show Então bora Valeu galera Tudo para vocês Deus abençoe O dia de cada um